Bom, tem bons exemplos de retratação que a gente vê como as pessoas podem lidar com algum resultado que está incorreto. O Braden Troust, que trabalha, tem várias contribuições, as pessoas têm trabalhos que são totalmente reprodutíveis, é uma pessoa muito conceituada. Ele publicou no JAX esse artigo aqui, em 16 de novembro de 2010. E ele fez a retirada dele em dezembro do mesmo ano, quer dizer, um mês depois. Porque, na realidade, ele disse, a reação funciona, tem os produtos, mas em alguns casos os RMNs, sempre os RMNs, os RMNs dos espectros, não conferem com os produtos. Tinha algumas inconsistências. Não é que a química estava errada. Então, ele retirou o artigo, pediu para retirar. E botou dois postdocs, então o autor, o aluno era o Franz, ele botou dois postdocs a reolhar a reação. E em março, dois meses depois, em 14 de março, ele publica um novo artigo, em que ele coloca que ele tinha feito uma comunicação inicial, que foi retirada porque tinha alguns exemplos que eram questionáveis, que essa circunstância levou eles a descobrirem um catalisador melhor do que eles tinham na primeira publicação. E agora, todos os resultados estavam confiais. E republicou. Então, isso é uma conduta. Vi que estava errado, ele não só refez, mas como melhorou o que ele tinha antes. Então, claro que, por esses pesquisadores aqui, ele não pode deixar muito tempo, o tempo deles na reta, porque se não, se viu que está errado, tem que fazer logo, os outros podem chegar a uma coisa que, que os alunos, eu acho que teriam que entender que conseguir uma reputação de seriedade, de bom trabalho, é uma coisa muito demorada. Agora, estragar isso é rapidinho. Então, às vezes, por nada de coisa. Então, uma coisa que o pesquisador sempre tem que ter é essa, ser alguém confiável. Bom, outra coisa, aí uma outra pergunta, só o que eu podia fazer para aumentar o fator de impacto da revista? Eu posso tentar fazer isso, então, e... Eu não sei se esse caso aqui, esse aqui é um blog de um professor, de Ciência Brasil, é um blog de um professor da UNB, Marcelo Hermes, é um blog bem polêmico, mas uma coisa que é interessante é que casos de problemas de falta de retratação, ele sempre coloca lá. Então, isso aqui é o tal da revista Caatinga, não está mais no site da revista, mas está só no blog dele. Na época, ele pegou lá, e o que ele diz aqui? Que a revista Caatinga, o editor, foi indexada no Web of Science, né? Então, portanto, pedimos à comunidade, assessores, que a cite nos seus trabalhos e a recomenda aos colegas. Então, assim, a citação é fundamental para que, quando for avaliada, apresente-se com o número de citações adequados para a construção do fator de impacto. Então, o que ele estava pedindo era a citação. Na realidade, isso na época funcionou, se vocês lembram, no caso, para a revista brasileira de farmacognosia, que foi para um fator de impacto de 3,4. Então, essa revista, se vocês olharem, o número de citações e olhem o total de auto-citações. 1.166, 86%. As que são usadas para o fator de impacto, que são as duas dos novos últimos anos, representam 90%. Então, o fator de impacto dela era 13,46. Se eu retiro as auto-citações, vai para 0,3. E na época que essa revista chegou, o editor alardeou para todo mundo, nós somos a revista de maior fator de impacto da América Latina, não sei o que. Se eu peguei alguns casos, o que é uma auto-citação aceitável para uma revista? Porque sempre tem que ter, sempre vai ter. Então, pegando essas revistas gerais, Anguevan, Jacques, olhem que o número de citações no fator de impacto é algo em torno de 7% a 11%. Ou seja, nessas aqui, o fator de impacto não faz a mínima diferença. Então, é um pouquinho a mais. De passar de 5,3 para 5,7, continua sendo alto. Então, o que aconteceu na realidade? O ISE se alertou disso e começou a tirar as revistas que tinham esse problema, inclusive a revista brasileira, para uma comunidade de astronomia, ela foi retirada do cálculo do JCR por dois anos. Essa é a lista, se vocês entrarem no JCR desse ano, essa é a lista das revistas que não tem mais cálculo do fator de impacto, por dois anos. Porque todas elas tiveram, então, um alto índice de auto-citação. Então, as revistas agora não pedem mais para fazer auto-citação. Porque se ficar muito, não vai estar mais no cálculo. Elas podem pedir que uma revista irmã cite, mas não ela mesma. Então, assim, se vocês olharem, aqui tem planta da Ania, mas tem mais uma brasileira aqui, tem três brasileiras. Onde é que está a outra? A planta da Ania, transporte... Revista Ciência Agronômica. Nessa lista aí, três são brasileiras. Então, são revistas, então... Na realidade, por um tempo, as revistas fizeram... E talvez muitos de vocês tenham recebido editores pedindo que citem da própria revista. Isso era uma coisa comum. Agora, parou um pouco com isso, porque eles chegaram, então, detectaram isso. E se a revista tiver um alto fator de citação, de alto citação em relação a coisa, ela não vai ter fator de impacto calculado. Então, mas na realidade, sempre que a gente faz alguma coisa, o pessoal já se acha um outro jeito de modificar a coisa. Mas, então, não é só na questão de autores. Como editor, como revista, também existem coisas para poder... Então, às vezes, manipular, aumentar o número, ficar... Uma outra coisa, eu não sei se aqui tem alguma serventia, já que o pessoal gosta de achar índice para tudo. Então, nessa revista aqui, eles fizeram um índice de retratação. A reta aqui é bem reta de... Na realidade, é assim, eles pegaram o número de retratações nos jornais, em relação ao número total, multiplicado por mil, porque ela é pequena, em função do fator de impacto. E chega à conclusão que, na realidade, quanto maior o fator de impacto, maior o número de retratações. Que é o que... Na realidade, se você for olhar a maioria dessas retratações, no Science, estão no... England Journal of Medicine, então tem muitas retratações... Que são as que são depois descobertas, porque elas têm um grande impacto e as pessoas vão repetir, e veem que ela não realmente tem alguma inconsistência. Então, não sei se alguém já usou isso, mas eu só peguei como... Para mostrar que, na realidade, assim, primeiro, tem retratação em todas as universidades, em todos os lugares, em todas as universidades. As diferenças é que, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos, quem faz isso tem uma punição. E, normalmente, uma punição grave. Então, existe uma... E as pessoas têm mais cautela em fazer isso. Alguns são tão ambiciosos nisso, que tentam fazer coisas desse tipo, que... Então, Science, Nature, são revistas com alto número de artigos de retratação. Então, bom, não sei se essa era uma... Quis fazer uma... Passar por alguns exemplos. Se vocês fizerem a mesma coisa, vão achar muitos outros diferentes, mas para dar uma ideia dos diferentes. Volto à pergunta que eu acho que cada um tem que fazer. Na realidade, é assim. Eu faria qualquer coisa que seja científica e eticamente aceitável. Só. Aí que nós temos que parar. Se isso é algo eticamente aceitável, eu posso fazer. Se não, não. Então, mas... Na realidade, o que a gente vê é que, para alguns, não é assim. Mas eu acho que essa deveria ser a resposta de todos. Não sei também se isso aqui é do Confúcius, mas... É uma boa citação, né? Um homem que comete um erro e não corrige, está fazendo um segundo erro. Então, errar na ciência, se for errar, é uma coisa que faz parte da nossa tentativa. Mas, assim, não corrigir o erro, é bem mais grave. E, só para terminar, uma coisa que eu acho bem interessante nós, é que relatividade se aplica à física, não à ética. A ética não é relativa. Então, eu acho que é isso. Então, esse é o que eu gostaria de passar em termos de exemplos a vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa. E obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti